O sol peito, o sol temor Uso e cruzo, algum desnorte Provo a sorte Vento e vento, amor É só o meu Uso e cruzo, algum desnorte Provo a sorte Vento e vento, amor É só o meu Renascença, a par com o mundo Vento e vento, amor 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 O que é isso? 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 O que é isso?